Chegando! Gosto tudo o que puder Vou pra forró, Vá feijada, Coisa cheio de mulher Vou pra toda a minha vida Onde eu vou apoiando Tá mudando o coração E você me ameaça E come forró! JM Divulgações! Ela é americana Da americana Do sul Ela é americana Da americana Do sul Eu tô de uma americana Ela é bacana Ele dá pra xuxu Quando eu tô na pior Ela não dá, não é dó Ela me dá dinheiro Dinheiro! Gosto de uma maluquice Machimadasíssima Mateio! Gosto da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô com a mato Tô com a mato nela Vou me casar com ela Não tem decoração Vou fazer com ela Uma transação Tô com a mato nela Vou me casar com ela Não tem decoração Vou fazer com ela Uma transação Tchau 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 Tchau